Los Capriccios de Marcos Ciscar Toda vez que me agacho, vejo o carrapicho. É simples, não posso dizer mais do que isso. Perto do chão não há muito a ser visto, senão trigo ruim, um mundo inteiro encapsulado. Cada vez que flexiono os joelhos e fecho os olhos, o que acho é apenas carrapicho. Outros, quando vão ao sol, veem figuras cores pastéis, a sociedade em carne e osso. Eu só encontro terra e carrapicho. E às vezes, quando me levanto, sinto vertigem nos olhos, como se, da altura de um homem, enxergar fosse um capricho.